Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês? Então, tá bom, hoje eu vou gravar minha maquiagem aqui, que eu vou fazer super rapidinho, né? Maquiando com o neném no colo. Olha lá, fala oi, meninas! Fala oi, meninas! Fala oi, meninas! Aqui, ó! Aqui, ó! Laura, aqui, ó! Fala oi, meninas! Fala oi, meninas! Então, vamos lá, gente! Eu vou gravar bem rapidinho, que eu preciso sair. Vou passar o baby cream. Gente, é super rápida essa maquiagem. Você que tá aí com o filhinho, né? A gente tem que fazer super... Eu faço super rápida mesmo, ó! Faço assim e ela fica me olhando, ó! Como ela é bonitinha! Ó, minha câmera tá meia... Minha câmera tá parando toda hora. Deve estar com algum probleminha. E eu vou fazer com a mão, ó! Ó! Faço com a mão mesmo, gente! Tô com pressa? Maquiando com o bebê. Vamos ver quantos minutos eu levo pra... Pra terminar essa maquiagem com o nenê no colo. Ó, gente! Minha sobrancelha já tá quase feita, né, Laurinha? Se eu colocar ela ali, ela vai chorar. Então, eu falei, deixa eu maquiar com ela no colo mesmo, né? Ó! Deixa eu ir pra baixo? É, meu amor! É! Mamãe, maquia com o nenê no colo. Não tô nem aí, mamãe! E assim... E assim que eu faço. E ela me olhando, ó! Né, meu amor? Quando você aquecer, você vai se maquiar também? Vai! Vai andar bonita! Vai andar bonitona, mamãe! Ó! Passa aqui também. Aqui. Aqui embaixo, com os pescoços. Ó, gente! Já vai dando uma boa diferença, né? E agora que eu passei... Vou... Vou passar um pó, tá? Eu usei o Baby Queen. Da L'Oreal. Vou usar esse Max Love aqui, número 9. Pra agora dar um... Pra selar, né? Aqui, ó. Passo muita coisa, não, ó. Bem rapidinha mesmo, gente. Só pra não sair com a cara lavada. Ó. Não sou profissional. Tá, queridas? Vou mostrar pra vocês, compartilhar como é que eu faço. Tem vez que quando eu vou sair, ela não quer ficar com ninguém. Então... Aí eu pego esse aqui, ó. Que é mais grossinho, só pra mim fazer o contorno. Só que eu acho que eu vou fazer com esse fininho aqui, ó. Pra mim fazer o contorno. Ó. Hum. 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 E aqui na linha do nariz, ó. Faço uma linha aqui. E assim. Ó, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, ó. Fazer assim. Fica quietinho, neném. É assim. Tá. Agora eu vou pegar isso aqui e espalhar. Só pra não sair com a cara lavada. E aí, quebrou um pincel. Faz parte, querida. Faz parte, querida. E a gente faz assim, ó. Faz parte, querida. Aí eu balanço aqui. Balanço aqui. Tudo pra espumar esse contorno. Prontinho. Aí o que eu faço? Bem básica mesmo. Bem básica, queridas. Vou passar um blush. Gente, eu vou usar o blush que é da Ruby Rose, ó. Adoro. Tá? Só pra dar uma corzinha nas bochechinhas. Ó. Quando eu tô muito pressa, é essa make que eu faço. Tirar um pouquinho. Coisa, ó. Ó, assim. Assim. Quando eu tô com muita pressa. Muita pressa, né? Um. Faço assim. Ó. Muita pressa mesmo. Sabe aquela pressa que você tá muito pressada, ó? Só pra dar uma cara saudável. Então. É assim. Agora eu vou passar. Passar um lápis aqui na boca. Eu tô procurando esse batom, mas até agora eu não comprei. Então eu faço com o lápis, ó. Aí eu ponho assim. Ó. Agora eu venho com esse. Que é da Avon. Que é da Natura. Misturo os dois. Misturo com... Esse aí. Faço com o dedo mesmo. Faço com o dedo. Que aqui com nós não tem frescura. Vai arrasar aqui assim, ó. Né, meu amor? Ó. Ui? Tá querendo ficar em pé? Fica em pé então, meu amorzinho da mamãe. Ó. Olha o olho dessa menina, gente. Vê se ela aguenta isso. Pronto. Cara saudável. Nada de muita coisa. Também não vou passar iluminador. Tá? Tem um iluminador aqui, mas eu não vou passar. Só isso. Pronto, gente. Arrumei a minha sobrancelha aqui. Assim. Prontinho. Acho que... Dá uma mais... Dá mais... Com pó normal. Tem nada de extravagante aqui nessa make. Mas é uma make que eu faço assim quando eu tô com muita pressa. Pronto. Agora eu solto os meus cabelos. Arrumar os meus cabelos pra vocês. Faço assim. Pentei só com a mão, ó. Mamãe vai pegar, meu amor. Pentei com a mão, assim. Ficou assim. Bem simples. Nada assim. Cheguei. Eu não passo... Como é que fala? Delineador, né? Delineador. Aquele que passa aqui na sobrancelha, eu não passo porque me dá alergia, gente. Muita alergia. Então é isso, meninas. Jogar o cabelo mais aqui de lado. Eu vou sair pra igreja agora. Uma maquiagem bem simplesinha. Eu vim gravar pra vocês verem como que eu me arrumo quando eu estou... Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Quando eu estou com muita... Muita rapidez, né? Pronto. Então é isso. Se vocês vão gostar, gente, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo pra mim e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Indo pra igreja, louvar o Senhor e adorar o Senhor. A única de todo louvor, toda adoração seja dada aí. Beijo pra vocês. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo pra mim e... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.